Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como você tá ganhando esse item. Esse item, pessoal, você ganha gratuitamente nesse mapa aqui, link do mapa tá na descrição, vocês vão vir aqui no mapa, tá, pessoal? Aí aqui no mapa, galera, vocês vão tá clicando aqui na recompensa, né, galera, diária, no presentinho, tá bom? Então vocês clicam e aqui vai tá as recompensas diárias. Pessoal, aqui vai estar, né, galera, como vocês podem ver, a conquista do cabelo, tá, pessoal? Aí você clica em cima, tá, pessoal, aí. Se vocês não ganhar, tá, pessoal, clica na do lado aqui, ó, onde vai tá, né, galera, mais clarinho aqui, tá bom? Então ou você clica na conquista, se você não ganhar, tá, pessoal, aí, você clica aqui na do lado e aí você vai tá ganhando, né, galera, aí a conquista e o item, tá bom? É um bug que tá acontecendo, tá bom? Você tem, galera, 24 horas pra tá resgatando o item, tá bom? Então se você tiver vendo esse vídeo antes das 24 horas, pessoal, aí, você clica aqui, né, galera, na conquista do item ou nesse aqui do lado, tá, pessoal? É um dos dois, você consegue resgatar o item, tá? Porque provavelmente eles vão corrigir depois esse bug visual. E aí, pessoal, é só você clicar em cima do item, tá, pessoal? Se você não resgatar clicando em cima da conquista do item, você clica aqui na do lado, tá, pessoal, que você vai tá resgatando aí a conquista e o item, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E aí, né, galera, você vai estar ganhando aqui a conquista e vai estar ganhando esse item aqui, ó, muito simples e fácil, tá bom? Então vocês têm 24 horas pra tá resgatando esse item, depois desse tempo não vai ser mais possível adquirir o item, tá bom? Então é isso aí, galera, ficam por aqui, né, se eu tô no próximo vídeo... E aí, gente, eu tô no próximo vídeo...